Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, eu quero começar esse vídeo trazendo uma frase que eu ouvi essa semana que acho que é muito importante pra gente entender o cenário todo, principalmente do cenário que eu tô aqui trazendo a informação. Informação não é sobre o futuro. Informação é sobre o que aconteceu. Sobre o futuro é previsão. E eu não posso entregar previsão pra vocês. Mas eu tô aqui pra tentar entregar a informação da pergunta que tá sendo mais repetida nas redes sociais. Vários torcedores vieram conversar comigo no seguinte aspecto. Após o Bento ser vendido por um valor recorde, é disparado o goleiro mais caro da história do futebol brasileiro. Lembrando que o Alisson foi cerca de 5 milhões de euros. O Bento alcançou 18 milhões. Mas o que que isso interfere ou o quanto isso influencia na construção de uma boa janela pro Atlético? Porque é aquilo. Entra dinheiro. Entra o dinheiro do Bento. Entra o dinheiro do Alex Santana. Agora o torcedor ele quer ver. Já que o clube tá muito estável financeiramente. Pelo menos a utilização desse dinheiro. Nem que seja parte desse dinheiro na contratação de novos reforços. Até porque o torcedor nesse momento ele tá muito descrente que alguém vai chegar. E eu não tiro a razão do torcedor em momento nenhum. Porque se você for parar pra pensar, as movimentações da diretoria do Atlético até agora levam a esse entendimento que realmente os reforços não vão chegar. Só que agora a gente tem esse fato novo. Só que agora a gente tem esse ponto que antes a gente não tinha. Que é cerca de 106 milhões de reais entrando. Mas cerca de 13 ali do Alex Santana, 120 milhões de reais. Algo que supera, por exemplo, o quanto o Atlético gastou no mercado. 76 milhões. Só o Bento supera o quanto o Atlético gastou de mercado na temporada. Então, assim, se o Atlético quiser ter uma temporada ainda melhor do que vem tendo. Ou uma temporada melhor do que vem tendo. Atendendo um pouco as promessas que o próprio clube fez. Honrando as promessas que o próprio clube fez. Pegar parte desse dinheiro e reinvestir na equipe. Pelo menos em duas, três peças. É obrigação do clube. Com duas, três peças eu cravo. Esse Atlético briga por título. Mas aí a gente precisa, primeiro, da liberação do Mário Sosa Petralha. E, segundo, da boa execução. De boas negociações por parte da diretoria. Aí já não sei se essa negociação vem via Marcio Lara. Que assume um cargo mais relevante depois da saída do Alex Leitão. Se vai ser via André Mazzucco. Mas o ponto é esse. Conseguindo tirar o escorpião do bolso. O Atlético tende a ir de maneira mais encorpada para brigas relevantes na temporada. Só que, eu vim aqui trazer uma informação para vocês. Antes da janela abrir. Antes de começar todo esse cenário de pressão. Quando a gente conversava com pessoas dentro do clube. Dava para dizer que estava tudo bem. Naquele momento que o Cuca ainda vinha goleando. No momento que tudo parecia estar tudo sob controle na temporada do Atlético. Ou seja, não são falas a partir de um momento de pressão. Não são falas a partir de um momento de cobrança alta. São falas num momento razoável da temporada do Atlético. Eu já conversava com algumas pessoas. E essas pessoas me traziam o seguinte parecer. A gente espera. A gente conta com a venda do Bento. Para que a gente possa ir atrás de reforços. A gente conta com a venda do Bento. Para que a gente possa nos movimentar em busca dos reforços que a gente sabe que precisa. Isso há dois, três meses atrás. Então, assim. Se o Bento realmente era um ponto de... Cara, é isso que falta para o Atlético se movimentar no mercado. Aconteceu. Aí entra aquela questão que eu falei no começo do vídeo. Sobre informação e previsão. Então, não necessariamente por tudo que falaram, vai ser realizado esse tipo de cenário. Não é porque falaram há dois meses atrás que o Atlético vai atrás de reforços a partir do momento que vem de Bento. Mas aí a gente entra numa questão de planejamento que deixa muito claro como o Atlético oscila. Ou por enquanto vem oscilando. Porque eu vou ser bem sincero com vocês que eu ainda tenho a esperança que a gente consiga se reforçar de maneira significativa. Mas, em algum momento é. A gente está esperando a grana do Bento para se reforçar, mas a gente sabe que precisa se reforçar. Precisamos nos reforçar, vamos no mercado, sondamos, negociamos. Agora a gente não vai trazer mais ninguém. Não, agora a gente precisa trazer mais gente de novo. Agora a gente vai ouvir o treinador. Agora chegou a grana do Bento, a gente vai negociar. Então a gente está num momento de instabilidade em relação ao que vai ser essa janela do Atlético. Porque sabe qual é a melhor maneira do Atlético acabar com qualquer tipo de boata ou qualquer tipo de situação que deixa o torcedor confuso? Contratando. Contratando e trazendo jogadores. Que o torcedor entenda que podem nos ajudar. Porque eu acho que o torcedor também tem uma expectativa acima da média em relação ao que o Atlético vai entregar. E os jogadores caríssimos e tudo mais, acho que em nenhum momento passou pela cabeça do clube. Mas jogadores que cheguem para potencializar, para brigar por vaga, para ser titulares mesmo, em algumas posições, dentro da realidade financeira do clube, acho que o clube tem esse dever de apresentar. Então assim, a grana do Bento, ela dá sequência a um projeto que consiste em vender os jogadores. A grana do Bento é mais um case de sucesso de um clube que, por exemplo, vendeu o Vitor Roque numa quantia muito significativa, com cláusulas que poderiam ser a maior negociação da história do futebol brasileiro, e agora vende o Bento como o goleiro mais valioso do futebol brasileiro. O Atlético, mais uma vez, se sai bem quando o assunto é mercado. O Atlético, mais uma vez, faz vendas relevantes, mostra que o clube é uma potência, e não é à toa que é o clube brasileiro que mais lucrou com vendas nos últimos 10 anos. Mas é aquilo. Assim, o mínimo reinvestimento precisa acontecer. O mínimo reinvestimento, como aconteceu na janela de início do ano, 76 milhões foram gastos, que pelo menos 40, 45, 50 sejam gastos nesse momento. Um zagueiro, um volante, um lateral direito, resolve muito problema do Atlético. Muito problema do Atlético. Enfim, o planejamento era esse. Agora a gente vai tentar entender o que vai acontecer daqui pra frente. Tamo junto. É nóis. Forte abraço, rapaziada. Será que tem hora que vai acontecer daqui pra frente? Obrigado.